Desde muito cedo De pipa, carinho de rolemã Jogava uma bola Na quadra da escola E na rua descalço Pra chutar o chão E perder o tampão No meu dedão Muita diversão Era só alegria O tempo todo Uma vida sem tensão E até trabalhar Era uma forma de brincar De ser adulto Pra me realizar Me valorizar Pra me realizar Me valorizar Desde muito cedo Comecei a me virar Banfletava na rua Pra ajudar na minha casa E uma grana levantar De origem humilde Minha diversão Sempre foi bolinha de gude Que pipa, carinho de rolemã Jogava uma bola Na quadra da escola Na rua descalço Até chutar o chão E perder o tampão No meu dedão Muita diversão Era só alegria Uma vida o tempo todo Sem tensão E até trabalhar Era uma forma de brincar De ser adulto Pra me realizar Me valorizar Me valorizar Pra me realizar Me valorizar Tomei conta de carro Roubei fruta na feira Corri pra todo lado Adorava a zoeira Já subi em telhado Sem noção do perigo Paqueirava as gatinhas Tinha alguns inimigos E às vezes O bicho pegava Colava algumas tretas E trocava porrada Coisa de moleque E no momento da raiva Mas logo passava Ficava tudo em paz Ficava tudo bem Voltava a brincar Sem mágoa de ninguém E assim foi nossa infância A pena que passou Faz parte importante Da minha vida E me fez quem eu sou Me fez quem 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 sou